... dos produtos da linha de performance, não sei se todo mundo conhece, mas a Okida a gente conhece o José Virgínio, nosso atleta, desde... Oé, não, porque assim, desde 2011, sou fanzaço da marca, né, conhecemos na loja, eu fui retirar uma premiação que eu ganhei em Ilhabela, a Natasha desde então, a gente tem essa proximidade, sempre foi, posso falar, caiosa, né, e atenciosa comigo, e desde o começo de janeiro de 2015, sou atleta oficial da marca The North Face. Em 2014, eu fui campeão do Xterra, 50K, e vou defender esse título lá em San Francisco, em dezembro, você falou San Francisco, então, a ideia que a gente faz aqui, nós levamos pra lá também, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho, se bem breve também, tanto de alguns tenses dessa luva, eu sei que foi uma luva que eu indiquei também pra quem foi correr o Endurance das agulhas negras, tem dois motivos, ela não é uma luva que vai te proteger 100% do frio ou dos dias frios, tá, mas até mesmo, qual é o grande lance de usar a luva, né, muitos problemas que vocês vão encontrar, quem quer, quem não quer usar a luva, o dia, porque a luva aquece muito a mão, atrapalha, depois eu não tenho onde guardar, então, pra guardar, hoje o dia, montanheiro que é montanheiro, tem sua mochilinha de hidratação, e toda mochilinha que se preze, tem lá no seu buraquinho pra você prender sua luva, ou sua bermuda. Então, esse é um diferencial que ela é leve, ela não esquenta tanto a sua mão a ponto de incomodar tanto, que você tem que tirar, ela é bem, é, tá homogênea com a sua temperatura da mão mesmo. E tem um detalhe bem interessante nessa luva aqui, que hoje, a cada de 10, a cada de 10, 9, corre com o celular. E todo celular de 10, 9, é touch. Ela é uma luva touch. Então, se eu quiser tirar uma foto correndo, eu posso pegar o celular, vou dar o exemplo do celular, mas tá aqui, mas ela funciona. Então, você pode fazer o que quiser, abrir a foto, tocar, que você vai conseguir tirar a sua foto normalmente. Você é touch? Eu aposto que todo mundo já testou, né? Quem não testou, então, assim, ó, não é blefe, não é nada, que tal o WhatsApp dele? Ah, pelo amor de Deus, é que eu... Então, assim, ela é touch, então, ela... Não, não, tranquilo, ela só pra... Ela é touch, ela não esquenta tanto a ponto de incomodar, e ela pode ajudar, é... Isso em provas frias, ou provas que, ultras, elas acabam largando 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, então, a galera, principalmente, que corre lá fora, cruce, já é o fim do mundo, tem a corrida do fim do mundo, já fui pra corrida do fim do mundo, é meio frio também. Então, isso acaba ajudando bastante nesse tipo de prova. Então, assim, vamos tentar acabar com aquela mística do luva, é só pra esquentar a mão e atrapalha em tudo quanto é movimento. Então, hoje não, hoje eu consigo sair de casa sem a necessidade de... Lá, depois eu coloco... Lá fora eu coloco a luva só quando tiver frio. Então, eu consigo dirigir normalmente, consigo mexer no celular e consigo também correr normalmente com ela. E protege também dos galhos. É um dos... Você é um atleta de ponta que nem pega nos galhos, né? Não, mas assim, a gente corre o risco, a gente corre o risco também de pegar um single track em descida. Todo mundo sabe o que é um single track? Sim. Tá, single track é uma trilha simples, imagina assim, uma trilha que você só vai descendo, assim, em alta velocidade. Então, assim, é o famoso capota, mas no breca. Realmente, a gente tende a não segurar em nada, mas corre o risco de uma hora, você perdeu um certo contorno e ter que segurar. Então, isso acaba ajudando bastante na questão de você ter algum corte, algum... Algum ralai, alguma pedra, alguma coisa do gênero. Então, assim, acho que toda proteção é válida quando você quer acelerar um pouquinho mais naquilo que você está fazendo. Bom, então essa eu acho que eu tenho a minha. E eu recomendo o valor, quem questionou valores aí, é um valor bem acessível aí para uma luva que vai durar para você aí... Três anos... Essa cor é bem legal também para achar no meio do mato tudo, né? Caso você caia, você fica com a mão para cima... Ah, entendeu? Tem um outro detalhezinho aqui. Hoje, hoje eu já estou nesse verão todo, porque eu já treinei às quatro da manhã, tá? Então, assim, um detalhe bem importante, assim, esse repletivo aqui... Tanto é... North Face aqui... Você está correndo... Às vezes você vai entrar, talvez, para um carro, alguma coisa... Se você fizer assim com a mão e o carro tiver com o farol acessível de noite ou de madrugada, vai dar um repletivo. Então, é uma questão de proteção também, vocês podem vender esse... Então, é passedано...